Olá, você que assiste a TV Subaia Hit, na tela agora o Cidade Notícias Interativo dessa segunda-feira, 28 de novembro. Muitos assuntos nessa edição que começa agora. Fica com a gente! Pois é, né, minha gente? Sábado à tarde e à noite choveu tudo e mais um pouco. A chuva constante fez acumular água em vários pontos do estado. Aqui no extremo sul, de novo, várias famílias tiveram um fim de semana difícil. Em Nova Viçosa, as imagens que circulam nas redes sociais são impressionantes. Uma rua foi tomada pela água com vários prejuízos aos moradores. No município de Prado, a força da água varreu a estrada de acesso à praia do Tororão. No distrito de Cumuruxatiba, também em Prado, as ruas foram invadidas no sábado à noite. Uma pequena ponte foi levada pela enxurrada. Várias casas ficaram alagadas. Uma casa teve a parede afetada por causa de uma encosta que desmoronou. Em Teixeira de Freitas, recebemos imagens da rua Beira Rio, no bairro Bom Jesus. Semana passada, mostramos o pedido dos moradores para que o canal fosse limpo. De novo, a rua virou um rio e casas foram invadidas pela água. O que preocupou também foi a ladeira do bairro Colina Verde, que passa por uma obra. A terra nas encostas acabou invadindo o asfalto. Vários moradores fizeram vídeos com alertas. Na edição de amanhã, a gente volta a falar sobre essa situação da chuva que atingiu aqui, que atinge o extremo sul de todo o estado. Vamos voltar agora a falar sobre a rodoviária de Teixeira ou a falta dela aqui na cidade. O governador Rui Costa, quando visitou Teixeira de Freitas, informou que faltava escolher a área onde vai ser construído o novo prédio e que isso seria informado à população. Em resposta às nossas perguntas, a assessoria de comunicação do governo da Bahia informou apenas que as obras da nova rodoviária em Teixeira estão em processo de licitação e que serão construídas as margens da BR-101, mas não definiu o local exato onde as margens da BR-101. Enquanto isso, a população se vira como pode, ou seja, sem rodoviária. No mapa ainda consta que a rodoviária de Teixeira e de Freitas segue com funcionamento aqui na Avenida João Paulo II, no bairro Vila Caraípe. Mas, desde o dia 8 de agosto deste ano, os embarques e desembarques não acontecem mais aqui na localidade. O lugar foi fechado para que fosse dado prosseguimento às obras do Hospital Costa das Baleias. O que tem causado maior revolta na população é o fato de que já fazem três meses e, até hoje, nenhuma resposta foi dada sobre onde será construído o novo terminal rodoviário aqui do município. Eu, por exemplo, agora em fevereiro eu quero viajar. Eu não sei para onde eu devo ir. Então, nesse sentido, há uma falta de informação, de comunicação e fica complicado para a gente viajar para fora. Segundo Maria, a falta de informação e a divisão dos pontos em locais distintos tem gerado confusão, pois muitas vezes o pessoal não sabe para onde ir. Essa semana eu fui para São Mateus, eu fiquei sem saber aonde que eu ia pegar um ônibus para ir para São Mateus. Aí eu peguei um rapaz de Uber, que ele me levou ali no ponto de apoio do Ipiranga e falou que alguns ônibus estavam parando lá, mas a gente precisa de um rodoviário em Teixeira porque nós temos que ter localidade para a gente ir e vir. Como que nós vamos ficar dessa forma aí, né? Do jeito que está dividido, alguns pontos é um ônibus e outros pontos outros? Isso, e alguns vão para um local, outros vão para outro. E aí se você for pegar um ônibus para outros locais, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, como que a gente vai ficar com essa falta de informação? A gente tem que ter informação, né? Como é que a gente vai ficar sem informação na cidade? Uma cidade grande igual Teixeira de Freitas. Os passageiros da nossa cidade que vão para outros lugares ficam sem saber aonde para o ônibus e os passageiros ficam sem saber aonde vão embarcar. Atualmente, são três os principais pontos de embarque e desembarque de passageiros. Terminal Urbano, antiga rodoviária no centro, churrascaria Vento Sul no bairro Ipiranga e parada a dois irmãos, na altura do bairro São José, no trevo da cidade, às margens da BR-101. A Iná fala dos transtornos enfrentados por ela. Primeiro que não teve informação, né? Que a rodoviária seria desativada, eles já chegaram construindo e destruindo. E aí todo mundo não sabia. Até hoje, essa semana passada, eu peguei ônibus para ir ali em Poços da Mata, perto. E aí você vem aqui e não tem um horário, você não sabe quais agências estão atendendo aqui no centro da cidade. E aí você tem que se deslocar novamente lá para a rodovia, né? Eu tenho criança, então, para a gente ficar deslocando de um lugar para outro sem saber aonde vai pegar o ônibus. Os horários as empresas colocam no romaneio dela, né? Os horários, os ônibus que estão indo e voltando. Mas a gente não sabe em Teixeira para onde a gente vai para pegar o ônibus. E aí fica difícil, tá? Muito complicado. Nós recebemos hoje o apelo desesperado de uma mãe que está à procura do filho. A gente tem a foto para mostrar. Davi Henrique Cardoso de Assis foi visto pela última vez há nove dias. Quem puder ajudar a divulgar esta foto, a família pede para que faça isso. Quem tiver informações, manda mensagem aqui para a gente. Nosso número aqui de WhatsApp, Telegram, é o 73, né? O DDD aqui da nossa região. 988461865. 988461865. Então, informações aí sobre o Davi Henrique Cardoso de Assis. Davi Henrique Cardoso de Assis. Segundo a família, está nove dias aí sem dar informações. E aí a mãe está desesperada. Olha, em dois anos desde que foi criado, o Pix passou a ser uma das formas mais usadas pelos brasileiros para fazer pagamentos. Como é um sistema virtual pela internet, muitos criminosos passaram a criar golpes. Para os usuários, todo cuidado é necessário. O Pix se tornou indispensável no dia a dia de muitos brasileiros. O novo meio de pagamento passou a permitir transações como transferências e pagamentos, incluindo o de contas, em até 10 segundos. Quando eu quero pagar alguma coisa, eu não posso sair de casa e diretamente de casa eu já faço o pagamento. Facilitou a vida. Facilitou a vida. Minha filha que mexe para mim. Certo, mas é muito bom o Pix, não precisa carregar dinheiro. Tendo dinheiro na conta, já foi. Outros ainda se sentem inseguros utilizando o Pix. Mas eu acho que não tem coisa melhor inventada que nem o Pix, viu? Já teve algum problema com a questão de golpe por meio do Pix? Já ouviu falar alguma coisa? Desde quando começou, sempre usei o Pix. E é muito bom. Nunca teve problema por enquanto? Não, até agora não. Fica preocupada com essa questão dos golpes aí, ouvindo essa questão? Não, porque o meu movimento é pouco, então só é ruim para quem movimenta bastante, né? Que aí corre o risco. Mas eu acho que quem movimenta pouco não tem problema não. Não, não fico com medo não, porque a responsabilidade somos nós que usa, entendeu? Tem que usar com muita atenção, né? A distribuidora do Carlos foi aberta praticamente no mesmo período do surgimento do Pix, há dois anos. De lá para cá, o empreendedor já enfrentou situações de golpes, por meio da modalidade de pagamento. Tive golpes e teve tentativa também. Recente agora, teve uma pessoa que pediu um gás para a gente e era para entregar em outro endereço. Aí a gente foi lá entregar o gás, aí quando chegou lá a pessoa falou bem assim, Ah, esse gás é do rapaz lá, tá? Falei, tá. Aí eu liguei para ele e falei assim, não, está aí o comprovante. Me mandou o comprovante, peguei o comprovante, olhei e estava. Aí depois eu pensei, rapaz, que eu tenho costume de sempre olhar na conta para ver se tinha o dinheiro. Aí eu peguei, olhei e não tinha o dinheiro. O cientista da computação e engenheiro de software Rafael Franco traz algumas dicas para usar o Pix de maneira mais segura. Primeira dica, prefira usar chaves aleatórias. Pix permite que a gente utilize como chave o nosso e-mail, nosso celular, nosso CPF ou chaves aleatórias. A solução mais segura é você utilizar a chave aleatória, porque ela não está atrelada a nenhum dado pessoal seu. Então, eventualmente, se existir um vazamento em algum das empresas que utilizam o sistema Pix, você vai ser menos afetado, porque não está atrelado a um dado pessoal seu. Então, sempre que possível, usar a chave aleatória e apenas manter chaves Pix cadastradas em aplicativos que você efetivamente utiliza. Não aceite o comprovante do Pix. Confira sempre a sua conta. O que é recomendado? Que você não acredite em comprovantes de pagamento, você sempre faça a verificação do extrato da sua conta. Por quê? Porque o Pix tem pagamento imediato, compensação imediata. Então, você já deve, no momento que a pessoa te informou o pagamento, já acessar a sua conta e ver se esse pagamento foi realizado para poder, aí sim, liberar o seu pedido. Tome cuidado com os contatos feitos por SMS ou ligação. É muito importante tomar cuidado com todo tipo de comunicação, não só, inclusive, nos aplicativos de mensagem, mas ligações. Eu já cheguei a receber uma ligação de uma central telefônica falsa que se passava pela central do banco, confirmando, inclusive, alguns dados meus e falando que eu deveria cadastrar uma nova senha. Bom, se eu fizesse esse cadastramento, nesse momento eles invadiriam a minha conta. Então, sempre que você receber uma comunicação, seja por e-mail, seja por aplicativo de mensagem ou até por telefone, A minha orientação é, você deve desligar se for uma ligação ou ignorar a mensagem e, se aquela mensagem te interessar, entre em contato você com os canais oficiais da instituição, do banco, que supostamente está entrando em contato com você. E, por fim, nunca tenha as suas senhas anotadas. Por incrível que pareça, as pessoas cadastram, às vezes, senhas difíceis de lembrar e aí o que elas fazem? Abrem um bloco de notas e colocam a senha lá dentro. Quando, eventualmente, alguém rouba o seu celular, tem a faca com o queijo na mão. Então, não faça esse tipo de coisa. Agora a gente vai fazer uma parada rápida aqui no Cidade Notícias Interativo. Nós vamos conferir as principais ocorrências policiais do fim de semana, entre outros assuntos, no próximo bloco. A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho.